Serão mais de 100 serviços disponibilizados na plataforma. Além de facilitar a comunicação, também vai reduzir o uso excessivo de papéis, de tempo e de recursos financeiros. A intenção da Prefeitura é fazer com que essa transparência da gestão municipal seja uma coisa facilitada para o cidadão. E além disso, vai facilitar para ele, para o cidadão, que ele vai ter disponível os serviços para ele acessar 24 horas por dia, qualquer dia da semana. Ele vai poder, a hora que ele tiver tempo, de qualquer lugar fazer essa solicitação e ainda acompanhar o andamento do processo dentro da plataforma. Um dos objetivos da plataforma é facilitar a comunicação interna e externa da Prefeitura com os servidores e munícipes. Requerimentos, elogios e dúvidas poderão ser feitos pela plataforma. Se o cidadão precisa de uma poda de árvore, ele vai entrar lá na plataforma e fazer essa solicitação. Se ele é uma viabilidade, a questão da parte de urbanismo, ele vai entrar nessa plataforma e vai fazer a solicitação. Isso também vai facilitar muito o serviço dos arquitetos, dos engenheiros, que hoje precisam imprimir esse projeto e levar até a Prefeitura. E agora, a partir desse nosso lançamento, ele vai entrar na plataforma e fazer a solicitação por essa plataforma. O portal patobranco.pr.gov.br está funcionando 24 horas por dia. Após a solicitação de serviço, o cidadão recebe notificações de cada etapa do atendimento. Para quem não tem internet, o atendimento continua normal na Prefeitura.